Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para discutir o projeto de lei 2449 de 2017 que dispõe sobre a permanência de preso provisório nas unidades do sistema penitenciário estadual e da outras providências de autoria do deputado Paulo Ramos. Concordando aqui com a fala do deputado Luiz Paulo, não há dúvida nenhuma e também daqueles que antecederam nos pareceres das comissões, não há dúvida nenhuma que hoje existe abuso e lentidão no judiciário na apreciação da questão dos presos provisórios, isso não há dúvida nenhuma e é uma questão que precisa ser corrigida de maneira imediata pelo poder judiciário como foi dito aqui, eu concordo absolutamente, não há nenhum valor mais importante que a liberdade e isso precisa ser observado. Porém, essa questão não será resolvida por esse projeto de lei. O projeto de lei ora em discussão, ele estabelece um prazo máximo de 180 dias para permanência de preso provisório em qualquer das unidades integrantes do sistema penitenciário estadual e diz no artigo 2º que vencido o prazo, o preso será apresentado e entregue ao juízo da vara de execuções penais para providências, inclusive o recolhimento às carceragens existentes nas diversas instalações do Tribunal de Justiça. Ora, sabemos nós que isso é inexecuível, o Tribunal de Justiça não tem, não dispõe de espaço prisional adequado para abrigar esses presos, isso é uma realidade. Por isso, senhoras e senhores deputados, esse tema muito importante, deputado Paulo Ramos, ter apresentado o projeto e ter trazido esse debate a esse plenário. Esse é um tema que tem que ser resolvido na legislação federal e também numa maior celeridade e cobrança da sociedade sobre os procedimentos do Poder Judiciário, mas não através desse projeto de lei. Eu gostaria aqui, senhor presidente, ao encerrar a discussão, de declarar minha posição favorável à da presidente da Comissão de Segurança da LERJ. Meu voto será contrário ao projeto da maneira com o qual ele foi redigido, entendendo que o projeto, embora tenha um mérito muito grande, ele é inexecuível. Por isso, senhor presidente, acompanharei a maioria da Comissão de Segurança da LERJ e me posiciono contrário ao projeto. Obrigado, senhor presidente.